Eu vou ler pra vocês mais um relato enviado no e-mail assustadoramente arroba outlook.com O nome do relato é O Velhinho Olá, sou eu, a Sofia. Esse caso aconteceu em Minas Gerais e foi me contado em volta da fogueira em um campo ao pé da serra. Foi um verão de muitas chuvas. A região, com fartas cachoeiras e rios, ali na nascente do São Francisco, sofreu com muitos alagamentos. Seu Leandro, com quem aconteceu a história, tinha uma caminhonete velha, mas muito resistente e acostumada como estava a região, onde mora desde menino. Não tinha muito problema em evitar os atoleiros. Ele criava gado de leite e, às segundas, saía com a caminhonete carregada de leite e queijo para entregar aos seus clientes costumeiros. Lá estava ele, descendo uma estrada de terra em meio a uma chuva torrencial repentina. O dia amanhecer ensolarado, dando aquela falsa impressão de que não precisariam se preocupar com alagamentos hoje. Em determinado momento, em uma bifurcação, um senhorzinho mirrado fez sinal. Ele parou e o senhor disse — Ô, meu velho, tem umas crianças presas ali na água. Elas estavam na cachoeira, mas veio uma tromba d'água e saiu levando tudo. Elas estão em cima de uma pedra no meio do rio, mas, com essa chuva, a água não vai parar de subir. — Seu Leandro pediu para o senhor subir na caminhonete para irem até o local. Por sorte, havia uma corda que amarrava todas as leiteiras na carroceria que poderia ajudar as tais crianças. O senhor fez que ia dar a volta na caminhonete e desapareceu. Seu Leandro desceu da caminhonete e procurou o velho em todo lugar. Não tinha para onde ele ter ido. Estava numa bifurcação no meio do nada. Bom, ele subiu na caminhonete e pegou o caminho que o velho apontara. E realmente achou um bando de jovens presos em cima de uma pedra em cima do rio. Tchau. Tchau.